Pelos poderes de Grayskull, ele tem a força e ele é o árbitro central desse combate, é o show do Imortal UFC pra você, vamos nessa todo mundo preparado, levante sua guarda, vamos nessa! Olha o dois, olha o dois, olha o dois, isso! Saiu! O Zeferino com nuvas azuis, o Zeferino com nuvas vermelhas, o elo da categoria dos leves, categoria até 70 quilos! Não chuta, Curirin, não chuta, não chuta, um fora, 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 pra ele não chutar, não chuta, não chuta, Curirin! É, pedindo que ele não chuta, pra ele não dar brecha pro Zeferino, é, agarrar a perna e levar o combate pra baixo, né? Zeferino, que é aí o lutador do UFC, é um especialista no jiu-jitsu, por isso o corneiro ali do Curirin, preocupado, porque, ó, costuma levar todas as lutas pro chão aí, o João Zeferino. É, inclusive ele treinou o chão com o Alexandre Souza, que tá no seu corner, o Alexandre Souza é um competidor nato, aí do Jiu-Jitsu, tem medalha, inclusive, em Mundial, é um cara, realmente, dos melhores lutadores do Jiu-Jitsu aí do Brasil. Voltando aqui, vai trabalhando nas costas, o Zeferino, tá em casa aí o Zeferino, vai tentando a finalização, você vê que ele já fechou o grupo ali pro fecho, vai tentando o Marta Leão, Zeferino em uma ótima posição, deixando o Megazord procurir ele, tocou três meses e é Fatality! Coisa linda, Coisa linda, Coisa linda, Vitória! De João Zeferino, o Brasilia Samuel! Especialista em Jiu-Jitsu e mostrou que faz jus ao seu título de especialista, o Leandro Ferreira. Grande Vitória e, de certa forma, com extrema facilidade no jogo. Vem o Alexandre Souza comemorando o Coelho ali, de camiseta cinza, uma grande vitória, né? Colocou pra baixo, fez o desenho de casa, era o favorito do duelo, um cara muito experiente, tá lutando na categoria certa agora, a 70kg, ele passou pelo UFC, lutou com o Rafael Sapo na categoria dos Reds, até 84kg, depois já lutou com o Elias Chuchu, Elias Silvério, até 70kg, mas também já lutou até 77kg, eu acho que ele agora encontrou a categoria certa, vem evoluindo bastante, teve no boxe com o calço no tempo, e o Jiu-Jitsu ali com o Alexandre Souza, como ele disse, um dos melhores Jiu-Jitsu aí do sul do Brasil, então, uma grande vitória, colocou tranquilamente ali pra baixo, pegou as costas e finalizou. Ele que tem também um dos melhores nocautos de 2014, né? Quando venceu o Edson Mosca e recebeu o prêmio aí de melhor nocaute do ano passado. Vamos então, com o anúncio oficial, o resultado da vitória de João Zeferino, na voz dele, o nosso anúncio, Tom Munhoz. Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial da quarta luta do card principal do Imortal UFC. O árbitro Alexandre Rimei parou a luta a 1 minuto 29 segundos do primeiro round, declarando o vencedor por finalização, mata a leão, João de Brasília Samurai, Zeferino! Tá ali, vitória do Zeferino, e quem tá ao lado dele é o nosso repórter do esporte interativo, Fred Caldeira. Cuidado, senão o cara vai chamar aí o matalhão pra cima de você, hein, Fred? Se defenda, prepare seu fatality, Fredão. A finalização aqui do Zeferino, Zeferino, já esperava terminar a luta com tanta velocidade assim, e outra, qual a impressão que esse evento está te passando nessa noite de hoje? Cara, primeiramente, e aí senhor José dos Pinhais, que prazer estar aqui hoje. Cara, a hora que eu entrei no ginásio, eu entrei lá por cima, eu vi esse povo aqui, esse caldeirão, eu falei assim, cara, eu quero dar show hoje, eu quero arrebentar. Pô, meu adversário é muito duro, todo mundo sabe, aconteceu com certeza mais rápido do que eu esperava, mas eu vim pra terminar, em pé ou no chão. Mas essa vitória é pelo meu time, pela minha família, pelos meus amigos que estão aqui, entendeu? Então, é isso, cara, eu quero só subir, é só subir. Muito obrigado. Perfeito, deu show então, né, Otávio? Deu show, maravilha, grande vitória. Então, o Zeferino.